Eu, desde a hora que eu... Eu estava indo para o estúdio, eu estava agradecendo a Deus. Ainda não terminamos, vamos fechar a semana que vem. Mas eu estou tão realizada, tão feliz por tudo que eu tenho visto Deus fazer. Porque todos os dias eu recebo muitos testemunhos dos mais diversos lugares. Então, assim, às vezes eu estou andando e eu estou... Senhor, muito obrigada, obrigada a isso, obrigada aqui, obrigada. Porque eu posso ver a ação de Deus na vida daquele que crê. Tudo que você tem que fazer é crer. A atitude de um vencedor. Nós somos falhos, nós falhamos, mas se você crê. Quando nós cremos, nós recebemos a mensagem e nós cremos e nós seguramos com força. Nós vemos a ação de Deus na nossa vida. E eu quando sempre... Estou sempre orando pelos projetos. E Deus tocava muito forte de que esses 52 dias seria definidor, transformador. Além do que nós já tínhamos vivido, mas sem dúvida nenhuma. Nós temos... Deus tem nos surpreendido. E eu estou imensamente grata e feliz. Porque essa é a nossa recompensa. E eu recebo, tenho recebido. Mais ainda do que dos outros anos. Todos os anos eu recebo muitos depoimentos. Mas esse ano já superou, assim... São muitos durante o dia. Todos os dias. Ao longo do dia. E as pessoas contando o que o Senhor tem feito. A ação dele. Então, eu só tenho que dizer a você. Deus age. Deus não mudou. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente, é verdade. Ele se manifesta na vida daquele que crê. Ele age na vida daquele que crê. Daquele que está entregue. Daquele que se joga de Senhor. Eu estou aqui. Aja na minha vida. Deus não mudou. Olha, eu falo isso para o meu pessoal. Às vezes, chega algum caso. Ah, isso aqui não está indo e tal. Eu sempre digo o seguinte. Deus não falha. Então, assim, ponto. A falha não está em Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a Deus. Eu tenho que ir a Deus e... É o que eu sempre oriento todo mundo. Vá a Deus e pergunte ao Senhor. Porque alguma coisa está ali impedindo aquele agir. Porque Deus não falha. A fidelidade dele é eterna. Não falha. Então, por exemplo, se você está aí e diz assim. Então, bicho, é na minha vida e tal. Não. Deus não falha. Não tem como Deus deixar você sem resposta. Não tem como Deus falhar, te deixar sem resposta. É impossível isso. É impossível Deus não fazer. É totalmente impossível. Então, se eu estiver no Senhor, a palavra do Senhor estiver na minha vida, eu vou pedir o que eu quiser. Nós pregamos isso ainda domingo. Não tem como dar errado. Acontece que, às vezes, tem coisas que estão... Tem muita coisa lá dentro. Tem coisas que não foram liberadas. Decisões que não foram tomadas. E por aí vai. Porque em Deus não há erros. Não há falhas. E Ele está sempre pronto a agir. Sempre. Vamos para Esther 6. O rei ordenou, então, a Ramã. Vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Então, Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele. Isto é, o que se faz... Proclamando à frente dele. Isto é, o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do Palácio Real. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zé e sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros, como Zé e sua mulher lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Essa palavra, lembrando um pouco do Ramã, o Ramã era um sujeito muito orgulhoso, muito arrogante, altivo. E quando Mardoqueu não deu as honras, não se curvou diante dele como todo mundo, ele tomou uma implicância, se tornou inimigo de todos os judeus por conta do Mardoqueu. E um dia o Mardoqueu, que ficava na escadaria, ele descobriu uma conspiração contra o rei e avisou a Zé e então aquilo ficou registrado no livro das crônicas e tal. O rei um dia perdeu o sono e pediu para que lessem o livro das crônicas para ele. Lá estava aquele acontecimento, esse homem que foi o ponto-chave importante para aquela descoberta. E aí ele perguntou, mas peraí, o que vocês fizeram a esse homem? Todo mundo disse, nada. Mas peraí, ele salvou a minha vida e ninguém fez nada? Não. Aí ele pegou, chamou o Ramã, 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 o que que... Me dê uma ideia aí, o que a gente poderia fazer para honrar alguém? Eu quero honrar muito alguém, o que a gente faz a alguém que o rei quer muito honrar? E ele na hora pensou, ah, essa pessoa sou eu. Não tem ninguém que o rei poderia querer honrar mais do que eu. Mal imaginava, ele jamais imaginou que o rei estava falando do mar do que eu, do cara que ele mais odiava no mundo. E ele achando que era para ele, ele deu todas as dicas. Olha, põe um manto, põe no seu cavalo real e manda um arauto ir gritando, esse é o homem, é isso que o rei faz, aquele que ele quer honrar. E ele deu detalhes do que ele queria. Quando ele terminou de falar, o rei falou, ótimo, adorei, faça isso ao mar do que eu. Ele como, morreu. Porque ele jamais imaginou. E ele falou, você vai fazer. Corre lá, pega o cavalo e eu quero sair pela rua, proclamando ele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então, esse homem já tinha construído uma forca para poder enforcar o Mardoqueu no fundo da casa dele. Ele já tinha colocado dinheiro no tesouro real para poder exterminar, feito um decreto para exterminar com todos os judeus. Então, assim, naquele momento, quando ele terminou de fazer o que o rei mandou ele fazer, honrando o Mardoqueu, ele correu para casa. E ali, todo mundo, a começar pela mulher dele, disse para ele, sua queda começou. Você vai ser arruinado. Você não vai ter condições de enfrentá-lo mais. Porque agora, o rei já sabe que ele o livrou de uma conspiração. Então, essa palavra é para alguém que foi como eu recebi que tem uma espécie de um ramã e alguém que é muito altivo, alguém arrogante e alguém que tem força. Ainda não é o final disso, mas aqui começou a queda do ramã. Então, aqui, ele já foi obrigado, o Mardoqueu já foi honrado e ele mesmo foi usado para isso. E a queda do ramã começou aqui. Se você ler logo depois, você vê que ali aquilo se concluiu. Mas o início da queda dele foi aqui, exatamente como a mulher dele falou e os seus amigos também. A sua queda começou aqui. Então, essa palavra é para alguém que tem uma espécie de ramã, alguém que é orgulhoso, altivo, uma pessoa que tem feito mal e, assim, tem lutado para humilhar, mas Deus está deixando aqui, através dessa palavra, que ele já começou a te honrar e a queda desse ramã já começou. E é só questão de tempo que essa obra vai ser concluída. Mas a queda dele já começou. Uma grande queda. Deus já começou a te honrar. É alguém que já estava muito lá embaixo, como o lugar do Mardoqueu era a escadaria, está lá embaixo. Era um exilado, não era nada. Então, já começou a te honrar. o processo de honra já começou. Então, guarde bem. O processo de honra já começou. E o processo da queda, daquele que representa esse ramã, também já começou. E Deus vai concluir essa obra e o Senhor quer que você saiba. E eu vou terminar de ler, mas agora são outras mensagens, mas o final disso foi uma inversão. Porque o ramã é que foi enforcado na forca que era para o Mardoqueu. Os bens do ramã foram transferidos para Esther. A posição que era do ramã foi dada ao Mardoqueu. Então, o Senhor vai inverter as coisas. E o processo da queda desse ramã já começou e da sua honra também já começou. Esther 9 ainda. Esther. No 13º dia do 12º mês, o Mejadá entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas eu quero que você repita comigo agora. Mas aconteceu o contrário. Isso. Isso. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. Reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes porque todos os povos estavam com medo deles. Então, aqui você sabe, tinha sido feito o decreto pelo ramã e aí então, quando a Esther foi, arriscou a vida, foi até o rei e falou com ele. o rei na lei dos medos e persas nenhuma lei pode ser revogada. Então, eles tiveram que fazer uma outra lei que dava poder total aos judeus para poder reagir e se defenderem. Então, no dia, quando chegou o dia do massacre, aconteceu o contrário. foi Israel que massacrou. Foi Israel que entrou com tudo a lei. Então, essa é uma, aqui fala de algo que já foi decretado, algo que já foi definido e que não pode ser revogado e que, teoricamente, teoricamente, alguém que está debaixo dessa situação que oprime, não tem como reagir. Então, teoricamente, a ideia é que você que vai ser prejudicado, vai ser, vai sofrer perdas e danos, mas o senhor está dizendo que vai acontecer igualzinho foi aqui. está previsto uma coisa, mas vai acontecer o contrário, Deus vai reverter isso aí, mesmo para algo que já foi definido, algo que já ninguém, aparentemente, não se pode mudar, mas o senhor vai reverter isso. Alguém parece que vai prevalecer sobre você, vai ter poder de te prejudicar e o senhor está dizendo, não, vai ser o contrário, eu vou mudar isso aí, é você que vai prevalecer, é você que vai assustar, é você que vai intimidar, vai acontecer o contrário do que estava previsto. Você, aqui os judeus dominaram, é você que vai dominar, é você que vai subjugar, é você que vai prevalecer, está previsto algo contra você, mas é você que vai prevalecer, você que vai dominar, vai acontecer o contrário, Eu quero que você guarde muito essa frase Porque na verdade o que o Espírito Santo me colocou muito na hora E gritou foi Vai acontecer o contrário do que estava previsto O previsto era você perder, ser prejudicado, se dar mal E vai acontecer o contrário Você que vai se dar bem, você que vai sair abençoado E quem vinha contra você já tinha Está tudo certo para que algo te prejudicasse Não vai, vai acontecer o contrário Então diga comigo, mas aconteceu o contrário Isso, vai acontecer o contrário Aqui ainda em Esther, o judeu Mardokeu foi o segundo na hierarquia Depois do rei Xerxes Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles Pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem estar de todos Aqui fala de uma grande, grande promoção de alguém que estava muito lá embaixo O Mardokeu ficava na escadaria Era um exilado O lugar dele era a escadaria do palácio Ele ficava lá embaixo Ele não era nada Nada, nada Mas ele foi crescendo, como eu disse E ele foi crescendo E ele chegou à posição de segundo na hierarquia depois do rei Xerxes Então ele ocupou a posição mais alta que havia naquele império A mais alta E o senhor está dizendo de alguém que estava lá, mas já vem subindo Mas agora você vai viver uma promoção, um crescimento muito grande Você vai ocupar a posição, uma posição muito alta Deus fala aqui de uma posição muito alta A mais importante foi abaixo do rei e era dele Ele foi lá e ocupar a posição mais importante que havia naquele império Então Deus está falando de uma promoção gigantesca É uma mudança muito grande É uma honra muito grande Deus vai fazer na vida de alguém aí Obrigada Deus Jó 42 Vamos pegar 10 Essa palavra de tempos em tempos Deus nos dá E ela é muito importante Depois que Jó orou por seus amigos O Senhor o tornou novamente próspero Ele deu em dobro tudo o que tinha antes O entendimento aqui que eu tive Já tive várias vezes Uma revelação para cá, para cá Mas aqui essa primeira parte é que definiu tudo A primeira parte Depois que Jó orou por seus amigos Por que era importante isso aqui? Porque ele foi muito ofendido Ele foi atacado De todas as maneiras por esses amigos Então esses amigos Então esses amigos questionaram de todas as formas Mas a espiritualidade O caráter dele Enfim Então ele viveu momentos muito difíceis Porque não bastando Toda a dor Perda de filhos, patrimônio A mulher dele não ficou do lado dele Agora Estava se desmanchando em vida Fisicamente A doença tinha tomado conta Ele ainda tinha aquela pressão Sobre ele Sobre os questionamentos Sobre o caráter dele Então foi muito pesado O que ele viveu As ofensas A falta de apoio As críticas Os julgamentos Ele foi muito julgado E criticado E muitas opiniões sobre ele Isso aí não é normal E por aí foi E Deus Ia restaurar Mas antes Daquela restituição Daquela mudança radical Acontecer na vida dele Ele não podia carregar nada Então preste muito atenção Eu iniciei aqui falando Deus nunca está errado O erro nunca está em Deus Deus nunca A falha nunca está nele Ah, por que Deus não me responde? Por que isso? Às vezes A pessoa não quer aceitar Que ela tem coisas lá Que ela não libera Ela não perdoa Ela não muda Tem coisas que estão lá Que estão travando Você quer travar a sua vida? Mas travar por anos Guarda mágoa Seja uma pessoa amargurada Seja uma pessoa crítica Julgadora Questionadora Você vai ficar Você vai ficar em um canto Deus não tem pressa Ele até Ele quer Nos abençoar demais Mas Às vezes a gente diz Eu estou esperando por Deus Deus está esperando por você Se é o da opinião Toma muito cuidado com isso Porque às vezes Eu vejo as pessoas Falando Mas elas falam E elas esquecem Então elas ficam falando Ah, eu não sei Por que não está indo Por que não está acontecendo Ah, na minha vida não foi Quando a gente chega mais perto A gente vê Que não ia acontecer nunca Porque muitas vezes As pessoas não são sinceras com a gente Elas não contam a verdade Elas não são verdadeiras E aí elas estão lá guardando Sentimentos miseráveis Elas estão lá amarguradas Elas estão com seus questionamentos Com seus julgamentos Com as suas opiniões Com as suas críticas E elas acham que Não tem problema Tem Tem, mas tem mesmo Se você quer uma vida Poderosa E ver a ação de Deus Na sua vida Você quer Que Deus restitua você Como está aqui Ele foi restituído Em dobro Na verdade Deus restituiu O que ele já tinha E deu Mais Outra porção O dobro Você Precisa ter a capacidade De orar Pelas pessoas Que feriram Você tem que ter a capacidade De pedir perdão Se for preciso De liberar aquele perdão Enfim Eu falo isso Porque eu tenho visto Muito Disso acontecer A pessoa Trava a vida dela Em algum lugar Ela não sai Eu não sei Por que Deus Deus não opera Não me dá essa vitória Não me dá aquela Ai, minha família Não é salva Ai, o meu financeiro Não anda Ai, não sei Por que a minha saúde Está assim Quando a gente Chega mais perto E mergulha A gente descobre Tinha tanta coisa ali dentro Que não Ela achou A pessoa achou Que ela ia vencer Sem ter que resolver Aquela pendência Não Você tem que resolver A pendência Você tem Se há uma tendência Sua A ser um questionador Uma pessoa Crítica Cheia de opiniões Você tem que se libertar Disso Senão isso vai impedir A ação de Deus Na sua vida O plano de Deus Na sua vida A gente tem que ser livre disso Sabe Você tem que Adquirir uma Uma estrutura O que nós lemos ontem Treine até os mais fracos Para serem guerreiros Tem que trabalhar isso na vida Então Trabalhar Essa imunidade Sabe Não Não vou Não vou me ofender Não Eu não vou olhar pra cá Não vou olhar pra cá Não vou olhar pra trás Eu não vou ficar guardando Isso na minha vida Não Eu tenho um foco maior Eu vou olhar pra Deus São decisões Que a gente toma A gente tem que fortalecer O emocional Através da palavra de Deus Tem que fortalecer Não podemos ser pessoas Sentimentais Que se ofendem Com qualquer coisa Porque isso vai amarrar A nossa vida Então Depois Depois Olha só Como está muito claro Depois Que Jó Orou Por seus amigos Foi quando A vitória Chegou Então O que eu recebi Muito claro Do Senhor No meu espírito É Está pronto Para te entregar É pra alguém Que já está pronto Para entregar O que você tem pedido Está pronto Mas não desse jeito Ainda tem Tem sentimentos Que não foram liberados Tem coisa que às vezes A pessoa está lá Não Mas não tem mais nada Está lá Sentimentos Vivos Enterrados Tem coisa lá dentro Tem Olha Atravessado de cá Olha de lá Tem isso Não Deus quer O seu coração Limpo Limpo As pessoas falam E elas esquecem O que elas falaram Então Se você falou demais Peça perdão Peça perdão A pessoa Peça perdão A Deus Ajusta Essa área Essa palavra É pra alguém Que precisa Ajustar Essa parte Da vida Deus está trabalhando Isso com você Chega de crítica De julgamentos De opiniões Chega de olhar Atravessado aqui Chega ali Chega de guardar Coisas no coração Chega de ficar guardando Coisas do passado Chega de se distrair Com coisas que estão Ao seu redor Tá Ó Eu ainda Estava Quando estava Preparando O senhor Botou isso Muito fora Do meu coração Está pronto Para ser entregue Mas não Desse jeito O que você Está pedindo Ao senhor Essa restituição Essa vitória Tão grandiosa Tá aqui ó Em dobro É muita coisa Que Deus tem Para te entregar Mas não Desse jeito Sabe por que Que não Porque se ele Te entregar Do jeito Que você Ainda está Você não Vai mudar Nunca Você vai ser Mais carnal Ainda Se Deus Nos abençoar Estando Ainda Na condição De carnais Nós vamos ser Mais carnais Ainda Muito mais Não vamos A lugar nenhum Então assim O senhor Deixa bem claro Tá aí Para te entregar Mas não assim Ele está trabalhando O seu caráter O seu interior Essa maturidade Com mágoa Com sentimentos Com isso Não vai Não vai a lugar nenhum Então Essa é uma parte Muito importante Quando Jó Depois que Jó Orou Para os seus amigos Depois que Jó Liberou tudo Que Jó Abençoou Que ele não tinha Nada Ali No coração dele Por tudo Que ele tinha Sofrido Todas as injustiças E tal Quando ele Estava limpo Deus fez Uma grande obra Mas uma coisa Linda Foi no financeiro Na família Em tudo Na vida Do João Então Se você continuar Lendo Você vai ver Não foi só o financeiro Foi na parte familiar Filhos Tudo Dando a ele Mais filhos Foi uma obra Sabe uma obra Completa Então Deus está dizendo A você Tem que limpar Tem que deixar E eu vou fazer Uma obra completa Você tem que confessar Confessa Reparar Repara Pedir perdão Peça Liberar Libera Porque está pronto Para ser entregue Mas não desse jeito Amém? Salmo 127 5 Como é feliz o homem Que tem a sua aljava Cheia deles Fala das flechas Não será humilhado Quando enfrentar Seus inimigos No tribunal Então essa é a palavra Que eu quero Não será humilhado Quando enfrentar Seus inimigos No tribunal Então está muito claro É alguém Que vai ter que enfrentar Alguém Ou algumas pessoas No tribunal E É uma situação Complicada É uma situação Que exige Preocupante Mas o senhor Tanto que eu já tinha ido E o senhor Me fez voltar ali E eu tive que pegar Isso aqui Não será humilhado Quando enfrentar Seus inimigos No tribunal Então o senhor já te Está deixando bem claro Você não vai ser humilhado Quando enfrentar Esses inimigos Essa situação No tribunal Não tem O menor perigo De você ser humilhado Pode tomar posse Dessa palavra Porque Você vai sair Triunfante Dessa situação Isaías 19 2 Incitarei Os planos Resultam Em nada Bom Quando a Bíblia Fala do Egito Egípcio Está falando De mundo Está falando De mundano Está falando De ímpio Então essa É uma situação Aqui De Ímpio Lutando Contra um justo Mas Várias pessoas Gente O entendimento Que eu tive Foi que Pessoas que se uniram Ímpios Que se uniram Até gente Que era Inimiga Ficou amiga Para tentar Prejudicar alguém Gente que era Inimiga Ficou amiga Para tentar Prejudicar alguém Ímpio Ímpios Unidos Gente que nem Se gostava Mas agora Estão unidas Para poder Prejudicar Mas o senhor Está dizendo Eu vou Incitar Incitarei Egípcio Contra Egípcio Quer dizer Ímpio Contra ímpio Cada um lutará Contra seu próprio irmão Contra seu irmão Vizinho lutará Contra vizinho Cidade contra cidade Reino contra reino Os egípcios Estarão desanimados E farei com que Seus planos Resultem em nada Então Hoje eles estão Amigos Para prejudicar alguém Mas eles vão se tornar Inimigos E tudo que eles armaram Contra você Não vão Dar em nada Vão resultar em nada Absolutamente Nada Hoje estão unidos Todos unidos Contra você Mas eles vão se tornar Todos inimigos Porque eles estão unidos Para uma causa Maldita Com a ideia De arruinar Com alguém E eles vão Isso vai virar É aquela chamada Torre de Babel Daqui a pouco Ninguém se comunica Mais É um Vira contra o outro E olha Que eu já vi Esse filme Essa As pessoas Se odeiam Mas elas se unem Ficam amiguinhas Ficam Todas com o único propósito De destruir Alguém Mas O senhor está dizendo Eles vão ficar Desanimados Vão brigar Vão brigar Um com o outro Vão ficar desanimados E os planos Aqui ó E farei com que seus planos Resultem em nada Não vão dar Em nada Pode levantar Operando Deus Ninguém pode impedir Se Deus é por você Ninguém pode ser contra Então mantenha A paz Aguenta firme Porque você vai ver Todos que estão amigos Hoje vão se vir Um vai virar Contra o outro Vão Vão desanimar Terrivelmente E os planos Vão Deles vão resultar Em nada Não vai atingir nada Não vai te prejudicar Em nada Não vai tirar em nada Apesar das ameaças Serem muitas Não vai dar Em nada Amém Eclesiastes 3, 7 Tempo de calar E tempo de falar Olha Eu Entendi o seguinte Por muito tempo Alguém se calou Eu não vou ter muito mais Do que isso A pessoa provavelmente Vai entender O que é Eu não Não Só sei que alguém Que por muito tempo Se calou Mas agora Chegou a hora De falar Deus está falando Para alguém Que por muito tempo Se calou E ele está dizendo Chegou a sua hora De falar E no meu espírito E no meu espírito Como foi só isso Que eu recebi No meu espírito O que eu também Entendi É que a pessoa Ia entender Perfeitamente Do que se trata Por muito tempo Por muito tempo Você ficou Calado Ou calada Mas agora O senhor Diz Chegou a sua hora De falar Então fale O que é preciso Amém Salmo 118 15 e 18 Alegrem Alegres Brados De vitória Ressoam Nas tendas Dos justos A mão direita Do senhor Age Com poder A mão direita Do senhor É exaltada A mão direita Do senhor Age Com poder Aí ele vem Ó Não morrerei Mas ficarei Mas vivo Ficarei Para anunciar Os feitos Do senhor O senhor Me castigou Com severidade Mas não Me entregou A morte Vai-se ouvir Alegres Brados De vitória Na casa Do justo O senhor Vai agir Com grande Poder Na vida De alguém É uma questão De Pelo que eu Entendi É uma questão De enfermidade Que alguém Acha Que vai morrer Uma enfermidade Que leva Essa pessoa A temer A morte E foi permissão Do senhor Foi aqui ó O senhor Me castigou Severidade Mas não Me entregou A morte Foi permissão Deus permitiu Mas ele está Dizendo Exatamente Isso Vai se ouvir Brados De alegria Nessa Nessa casa A mão direita Do senhor Vai agir Com poder A mão direita Do senhor Exaltada A mão direita Do senhor Age com poder Ele está dizendo Vou agir Com poder Você não Vai morrer Você ainda Vai anunciar Muitos feitos Do senhor Essa doença Apesar de parecer Que ela está resistindo Que ela é para a morte Ela não vai te matar Ela não é para a morte É permissão De Deus sim Mas Não é Para a morte A mão Do senhor Vai agir Com grande poder E vai se ouvir Alegres Brados De vitória E como diz aqui Não morrerei Isso não vai me matar Esse problema Não vai me matar Essa doença Não vai me matar Mas vivo Ficarei Para anunciar Os feitos Do senhor Então ou seja Ainda tem muito Testemunho Para dar Obrigada Jesus Então você Que estava com medo Recebeu diagnósticos Talvez está aí Na transmissão Me mande O seu depoimento Que eu vou ficar Muito feliz Se está aqui Me conta Às vezes É aquela notícia De que olha Isso é mortal E mais isso É para alguém Que está com medo De morrer Porque parece Que não se resolve Não Você ainda vai Testemunhar muito A mão direita Do senhor Vai agir Com grande poder Não é para a morte Não vai morrer Apocalipse 21 4 e 5 São as duas Maravilhosa Isso aqui Também Para nós Fecharmos Ele enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Estou fazendo Novas Todas as coisas Essa mensagem Ela é muito forte Eu já recebi Na minha vida E Houve momentos Que Deus me entregou Essas Essas mensagens E eu vivi Coisas assim Incríveis Eu me lembro De uma situação Na minha vida Que era como Uma escravidão E que aquilo Doía demais E Eu fui O senhor Enxugou Completamente Por aquilo O dia que ele falou Você não vai mais chorar Por isso Eu não chorei mais Por aquilo Eu estou fazendo Tudo novo Na sua vida Eu fui vendo As coisas novas A minha cabeça Era outra Minha vida Tudo Então Essa Palavra Exatamente Para alguém Que está chorando Por algo Você ainda Tem chorado Por algo Mas o senhor Está dizendo Que ele está Enxugando Dos seus olhos Toda a lágrima Você não vai mais chorar Por isso Porque ele vai te dar A solução A definição Disso E ele está dizendo Junto Que está fazendo Novas Não é algumas coisas Falem comigo Todas as coisas Então Aqui não é algumas coisas Eu vou fazer algumas coisas De novo Não Todas as coisas Então essa palavra Eu estou enxugando Dos seus olhos Toda a lágrima Por isso você não vai chorar mais E eu vou fazer nova Eu estou fazendo Já na verdade Eu estou fazendo Novas Todas as coisas Então Todas as coisas Vai haver um movimento Muito grande Na sua vida Porque todas as coisas Serão renovadas Na sua vida É uma renovação Completa É uma renovação Total Deus vai Renovar Totalmente A sua vida Em nome de Jesus Obrigada Deus Coloquem-se de pé Pegue o seu propósito E Coloca no seu coração E aqui Deixa o Feche os seus olhos O Senhor Coloca no meu espírito Ainda Aqui mais Algo que está aqui Em Eclesiastes 3 Deus investigará O passado Eu não tinha preparado Mas está Aqui E providencialmente Pelo Senhor Deus investigará O passado Eu entendo No meu espírito Aqui Agora Que alguma Injustiça Do passado Virá Tona Deus investigará O passado Alguma coisa Que ficou lá De alguém Que sofreu Algo E isso Ficou por isso mesmo E parece que Vai ficar por isso mesmo O Senhor está dizendo Não Não As minhas coisas Não ficam assim E nada Nada Fica oculto Deus investigará O passado Então Algo Alguma Injustiça Do passado Será Virá Tona E isso Trará uma justiça Para a vida De alguém Para alguém Também Que Tem Esperado Algo Para a vida Sentimental O Senhor Coloca no meu espírito Que como O Senhor Apresentou Jacó Para Raquel Ele vai Apresentar Alguém A você E Jacó Era de uma terra Distante Alguém De um lugar Distante Alguém Que você Não conhece Alguém Que É diferente Alguém Que vem De um outro Lugar Não é nada Do que você Tem pensado E do que está Ao teu redor Deus apresentou Jacó Para Raquel E ele estava Vindo de um lugar Distante Apesar De serem Parentes Era parente Dela E pode ser Também Algo assim Na sua vida Ela não Conhecia Nem ele Conhecia Ela Então é alguém Que não conhece Que você não conhece Não tem nada A ver Com o que está Aí ao seu redor Sendo assim Espere Por alguém Que vem Distante Alguém Que você Não conhece Não é alguém Que você Conhece Coloque a sua mão No coração Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Ó Senhor Venha Aqui Vá agindo Em favor De cada vida Que aqui está Ah meu Pai Vai agindo Mas Eu quero dizer Para alguém Que está Com uma barreira Muito grande Na vida profissional Eu vejo Eu vejo Uma barreira Caindo Uma barreira Enorme Na vida Profissional De alguém Era como Uma muralha E está Desabando Agora Está Desabando Nesse Momento Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Ó Senhor Vai tocando O teu povo Poderosamente Senhor Vai tocando Meu Pai Vai tocando Senhor Vai tocando O teu povo Senhor Grandemente Aqui Se manifesta Na vida De cada Pessoa Se manifesta Senhor Poderosamente Poderosamente Tem uma mulher Alma Tem uma mulher Aqui Que seu marido Esfriou Totalmente Com você E você sabe Por que Que ela esfriou Você sabe Que ele está Tendo um caso E você Não quer Essa separação Mas parece Que não vai Ter jeito Mas o Senhor Está dizendo Que ele vai Botar uma divisão Nesse relacionamento Não é para você Desistir É para você Perdoar E o seu casamento Será totalmente Restaurado E ele vai sim Se voltar Para Deus Porque você Já pensa em Desistir E diz Não Eu quero um homem De Deus Ele não é um homem De Deus Mas Deus Vai salvar Essa vida Senhor Fala os corações E toca Poderosamente Meu Senhor Amado Se manifesta Na vida De cada vida Que aqui está Vai restaurando Vidas Vai transformando Cada uma Senhor Vai entrando Em ação Na vida De cada pessoa Que aqui está Eu oro Por restauração Agora Eu oro Senhor Para que o Senhor Venha restaurar Lares Restaura Famílias Restaura Senhor Restaura Para a glória Do teu nome Entra em ação Na vida Dessa pessoa Ajuda A perdoar Ajuda A se livrar Do passado Senhor Entra em ação Na vida De cada pessoa Com grande Poder Agora Honra Fé De cada vida Senhor Honra Meu Deus Vai restaurando Lares Vai restaurando Famílias Vai restaurando O financeiro Restaura A saúde Restaura A visão Restaura Meu Deus O financeiro A vida econômica A vida profissional Dessa pessoa Restaura Os sonhos Dela Restaura A família Restaura A saúde Restaura Meu Deus O emocional Restaura A vida espiritual Dela Vai restaurando Agora Vai passando Do teu sangue Sobre cada vida Que aqui está Vai queimando Cada uma Do alto Da cabeça A planta Dos pés Ó meu Deus Eu repreendo Toda a força Do mal Que ainda tem lutado Contra essa pessoa Todo o mal Que tem vindo Contra ela Eu repreendo Agora em nome De Jesus Pessoas que se sentem Cansadas Desanimadas Eu repreendo Essa força Demoníaca Agora Essa pessoa Que está aqui Senhor Com pensamentos Demoníacos Pensamentos De morte Eu repreendo Esse espírito De suicídio Eu repreendo Esse espírito De morte Essa força Demoníaca Que tem tomado A mente dela E levado ela Até arquitetar Eu repreendo Agora em nome De Jesus Cristo Essa pessoa Que tem estado Dependente Totalmente Oh meu Deus Doente Dependente De medicamentos Vai libertando Ela agora Essa insônia Maldita Eu ordeno Saia da vida Dela agora Todo o peso Do inferno Toda a fúria Contra ela Eu repreendo Em nome De Jesus Agora Eu repreendo A incredulidade A dúvida O peso A opressão A angústia O desânimo Saiam Em nome De Jesus Agora Que cada vida Receba A restauração Agora A força O poder O ânimo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Passa Do teu sangue Senhor Reveste De grande Poder Agora Levanta O teu povo Agora Meu pai Honra A fé Dessa pessoa É pra glória Do teu nome Senhor Vai restaurando A vida Do nosso povo Em todo lugar Vai restaurando Senhor Cada vida Aqui Representada Por esses pedidos Essas pastas Oh meu Deus Cada pessoa Que está representada Aqui por esses pedidos Oh meu Deus Muda completamente Vai respondendo Vai respondendo Vai respondendo Essas pessoas Representadas Pelas fotos Vai honrando Vai honrando Esses pedidos Que aqui estão Vai honrando Senhor Todas essas pessoas Que estão representadas Que seus familiares Trouxeram Essas fotografias Vai honrando Senhor Honra Essa pessoa Que ora comigo A distância Ora Meu Deus Honra Cada pessoa Que está nas igrejas Nos templos Cada uma Que acompanha A distância Cada uma Que está aqui Conosco Vai honrando Senhor Vai levantando Vai entregando A vitória Que ela precisa Vai abrindo Esse bar Para ela passar Vai jogando Os gigantes Por terra Senhor Vai endireitando O que está torto Apoia O que está áspero Vai explotar Nascente Nessa terra seca Levanta Ela com grande poder Endireita Senhor Eu vejo Situações Que precisam Serem endireitadas Endireita O que está torto Aqui hoje Vai endireitando Vai apleinando O que está áspero Senhor Vai fazendo Essa obra Aqui hoje Para a glória Do teu nome Vai mudando Corações Troca Corações Senhor Vai jogando Essas barreiras Por terra Vai tirando O impedimento Vai trazendo A existência Senhor Aquilo que não existe Senhor Coloca nas mãos Dela a vitória Oh meu Deus Essa pessoa Que está com medo De dar um passo De fé Que ela não tenha medo Senhor Você que está com medo De dar um passo De fé Para adquirir Um bem Não tenha medo O Senhor está dizendo Pode ir Eu vou honrar você Vai Você que já está aí Já foi Já olhou Mas está com medo Já foi Já olhou Mas está com medo E o Senhor está dizendo Se livra desse medo Eu quero te presentear Eu vou te presentear Senhor Que ela se levante Com grande força Que ela não tema Que ela confie corajosamente Que o Senhor A está honrando Abençoando a vida dela E que tudo já deu certo Para a glória do Seu nome Levanta o povo forte Meu Pai Levanta Restaura as famílias Restaura os casamentos Restaura a vida dos filhos Restaura a vida econômica E profissional dela Restaura Senhor Meu Deus Que ela tenha confiança Que chegou a hora Dela viver Coisas extraordinárias Poderosas do Senhor O Senhor tem nos prometido Vitórias Que ela não tenha dúvida Que ela confie Que o Senhor está na vida dela Que o Senhor a trouxe aqui Para entregar vitórias Para ela Que ela segure Ó meu Deus Porque o Senhor entrega Para nós Definições Meu Pai Defina a vida da igreja Defina a vida do Teu povo Defina Senhor amado Eu creio em definições Eu quero pedir Que você estenda Tuas mãos Para a direção Onde você precisa De uma grande definição Porque eu tenho Convicção no meu espírito De que o Senhor O Senhor está definindo Ele está definindo Ah essa unção Para definir situações aqui Estenda tuas mãos E profetiza Senhor Na rua tal Número tal Pairro tal Situação tal Eu profetizo Eu profetizo Essa definição Essa definição Agora Em nome de Jesus Defina Senhor Defina na vida dela Defina nesse endereço Defina Defina Senhor Defina Oh meu Deus Vai definindo Vai definindo Essa causa Essa questão Esse problema Defina Senhor Agora Para a glória Do Teu nome Eu não sei o que está Impedindo essa definição Mas eu repreendo Agora em nome de Jesus Tudo que está impedindo Tudo que está travando O fluir Dessa questão Desse negócio Eu ordeno Caia por terra Agora em nome De Jesus Cristo Eu ordeno agora Em nome de Jesus Que toda situação Que está impedindo A definição Dessa situação Da vida Dessa pessoa Eu repreendo Em nome de Jesus E eu profetizo Essa definição Em nome de Jesus Eu profetizo Nesse momento Cada definição Cada situação Definida Eu repreendo Na vida dessa pessoa O espírito Da escassez Eu repreendo Essa pessoa Que tem vivido Sobre escassez Eu repreendo Esse espírito Da escassez Da privação Essa pessoa Que tem vivido Uma vida escassa Cheia de privações Eu repreendo Agora em nome De Jesus Cristo Eu Eu profetizo Sobre ela Meu Pai O Senhor É o pastor dela Nada vai faltar O Senhor Vai suprir Vai suprir Na vida dela Vai suprir As necessidades Vai suprir Na família Vai suprir Para os filhos Vai suprir Nas contas Que parecem Que são impagáveis O Senhor É o pastor dela E não vai faltar O Senhor O Senhor vai prover Vai prover A saída Para quitação Para suprimento O Senhor Vai suprir O Senhor Vai suprir Cada situação E ela não vai ser E ela não vai ser Envergonhada Como parece Vai suprindo O Senhor Vai endireitando Meu Pai Oh meu Deus Vai definindo Agora Vai restaurando Cada vida Cada família Restaura a saúde Onde tiver um espírito De enfermidade Eu ordeno Saia Em nome de Jesus Espírito do medo Saia Em nome de Jesus Toda opressão Sobre essa vida Saia Em nome de Jesus Tudo que estava Travando o caminho Dela Eu ordeno Saia Em nome de Jesus E que ela viva Sua glória Que ela desfrute Do seu poder Que ela viva A restauração Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero que você Pare nesse momento Aí Não abra os seus olhos E que você ligue O seu pensamento Nessa situação Que você Vem buscar Essa definição Essa restauração E que você Enxergue isso agora Mas que você veja Isso completamente Solucionado Mudado Para a glória Do nome do Senhor Porque as duas As coisas Acontecem duas vezes Na vida da gente Uma dentro Está fora Faça isso acontecer Aí dentro A fé A fé A fé Que move tudo A fé Que move Essas montanhas De problemas A fé Que move Essas situações Então Se veja Com isso Definido Isso já Está mudado Minha família Está aqui Salva A minha vida Financeira Está completamente Restaurada A minha vida Já foi restituída A minha vida Sentimental Está completamente Abençoada A minha família Está completamente Abençoada Eu já estou Com aquele bem Com aquela conquista Que eu tanto sonho A minha casa própria Meu carro Aquele cargo Aquela posição Que eu sempre sonhei O salário Que eu sempre sonhei Eu tomo posse aqui hoje Nesse sétimo jejum E eu acredito Que o Senhor Está me respondendo Eu acredito Que o Senhor Está definindo isso Para mim Eu acredito nisso Vamos, vamos Eu quero que você Nesse momento Que você enxergue isso Que você visualize isso E que você possua Na sua vida Lembra do que Deus Falou conosco No domingo Peça Peça Lembra Como Deus fez Com Abraão Ele trocou o nome dele De Abraão Para Abraão Então nós temos Que ter essa fé Para enxergar As coisas Como nós queremos Para possuir Na nossa vida Como nós queremos É isso que você Tem que fazer No nome de Jesus Cristo Sim Já aconteceu Eu estou empregado Minha vida está Abençoada Nesta área Eu já conquistei Isso nessa área Isso já foi definido Na minha vida Em nome de Jesus Eu enxergo Essa unção Sobre mim Essa unção De poder De vitória De definição De resposta Esse milagre Sobre a minha vida Em nome de Jesus Cristo Eu vim buscar definição Vim buscar resposta E essa vitória É minha Em nome de Jesus Cristo Minha vida Está abençoada É hora de você Se ver assim Sim Cada área Da minha vida Está abençoada Minha vida Está abençoada Deus tem liberado Palavras de vitória Para nós Deus tem liberado Vitórias Para a nossa vida E a hora De você Crer nisso Tudo é possível É o que crer Se você Crer Você vê a glória De Deus Então creia Essa vitória É minha Essa bênção É minha Essa definição Já aconteceu Eu pela minha fé Estou tocando Nesse milagre Eu quero que você Diga isso Eu não vou temer Eu nada temerei Aquele que começou A boa obra Na minha vida Ele vai terminar Deus começou Uma obra Na sua vida Deus já começou Uma obra Na sua vida E Ele está deixando Claro Que Ele vai terminar Deus não quer você Com medo Você não vai temer nada Não espere Por nada Diferente Que não seja Vitória Espere Por vitórias Espere Por milagres Espere Por crescimento Espere Por boas novas Espere Por boas notícias Por grandes Definições Em nome De Jesus É isso Que você vai fazer Você vai esperar Por acontecimentos Poderosos A sua vida E não vai deixar O diabo Colocar nenhum temor Nenhum medo Dentro de você Nenhuma preocupação Eu repreendo Esse espírito De ansiedade Preocupação Medo Saiam Em nome de Jesus Você não tem Que ter medo Você não tem Que ter ansiedade Você não tem Que temer Absolutamente nada Não tem que se Preocupar com nada Se o diabo Lançou alguma seta Para você se preocupar Joga isso por terra E mantenha a paz Confie em Deus Aquele que começou A boa obra Vai terminar Na sua vida E os pensamentos De Deus São maiores Do que os seus Os caminhos De Deus São maiores Do que os seus Se você pode confiar Que como ele tem prometido Que vai encher Sua boca de riso O neguebe Vai florescer O neguebe Vai florescer Deus vai trocar Vai tirar o espinheiro Vai colocar o pinheiro Ele tem nos prometido Isso Ele vai fazer Na sua vida Vai fazer Na nossa vida E você tem Que confiar Hoje parece Que quanto mais Você ora Tem gente aqui Que quanto mais Ora Parece que aquela Situação Está piorando Não Deus está Trabalhando E ele vai completar A obra Que ele começou Continue Continue Esperando Continue resistindo Porque ele já Começou a obra E ele te garante Eu vou terminar Eu vou completar Eu vou concluir Vá até o fim Não olhe para nenhum lado Simplesmente confie Porque não vai Terminar como muitas vezes O diabo quer mostrar Vai terminar com a vitória Infinitamente mais Além do que você pediu Em nome de Jesus Eu abençoo o teu povo Senhor Eu concordo com todas as orações Eu ligo aqui na terra Para que sejam ligadas no céu Eu concordo com todos os milagres E respostas E vou aguardar frutos E grandes respostas Para a nossa vida Eu quero entregar o nosso sétimo Jejum Receba o nosso sétimo Jejum Dos 52 dias É um pequeno sacrifício Porque grande foi o seu Receba Em favor da materialização De toda a restauração Restituição Reconstrução de vida Receba agora meu pai Em favor da mudança Do nosso povo Para que um rebuliço Poderoso aconteça Na vida do nosso povo Restaurações Restituições Poderosas Aconteçam Receba agora O nosso pequeno sacrifício Em favor da igreja Em favor do nosso povo Responda o nosso povo Responda a igreja Responda Senhor Entrega nas mãos Do nosso povo A vitória Que cada um Veio buscar Honra a fé Confia Que saia daqui Um povo animado Cheio de esperança De vigor De coragem De confiança De alegria De paz Que sabe Que tem um Deus Grande Que não falha Que não desampara Um Deus que está agindo Um Deus que está trabalhando Que essa pessoa Tome as decisões certas Que ela saia daqui Meu Deus E se coloque na posição E que ela Se coloque na posição E fique lá E não tema nada Porque o Senhor está dizendo Eu estou com você Eu tenho dito Que estou com você Eu estou com você Não tema Eu abençoo o teu povo Eu abençoo a igreja Eu agradeço De todo o meu coração Por esse sétimo jejum Eu estou muito grata Pelo que o Senhor fez aqui Por tudo que o Senhor está fazendo E eu vou aguardar Muito mais Testemunhos e vitórias Porque eu sei Que o Senhor está No nosso meio Que o Senhor está Se manifestando No nosso meio Eu te amo Senhor Muito obrigada Por tudo Sustenta a igreja Cobre com teu sangue Coloca anjos Ao redor Não deixa Nenhum fraquejar Em nenhum momento Mas que o foco Permaneça no Senhor Um povo focado Um povo animado Um povo cheio Do teu Espírito Santo Um povo que confia Um povo que não recua Um povo que não desanima Um povo que espera Pelo seu Deus Sustenta Senhor Cobre todos Com teu sangue E coloca anjos Poderosos ao redor E abençoa o almoço De cada um E o dia de trabalho E o resto da semana E que todos Permaneçam focados No propósito Que não quebra o propósito E vamos até o fim Nesse foco Ó meu Deus Determinadíssimos Em dar ao Senhor O que o Senhor Tem pedido Para que o Senhor Possa se manifestar Na nossa vida Grande e poderosamente Cada vez mais Muito obrigada Por tudo Eu te agradeço E peço a tua bênção E dou a minha bênção Obrigada por tudo Amém 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 Música Legenda Adriana Zanotto